Música Aê pessoal, canal Sinodessa aí da área Vamos falar aí de futebol Atualizar aí as notícias aí do Nauta Que fez aí umas contratações aí Já estão todas regularizadas Depois da vinheta aí Mas da vinheta aí, canal Sinodessa A notícia do Nauta Música 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 Aê pessoal, canal Sinodessa aí De volta na área aí A notícia aí, a notícia do Clube Nauta Capareiro Que fez aí umas contratações aí Já está tudo regularizado Mas de antemão aí, agradecer a Deus por mais um vídeo Agradecer aos inscritos aí Aqueles que visualizam e que não são inscritos Que vão se inscrever com certeza Vocês serão todos abençoados Que a gente se inscreve na vida de vocês Vamos às notícias aqui do Clube Nauta Capareiro O Nauta que fez aí as três supercontratações aí O goleiro Anderson O lateral Jefferson Lateral direito Que o Sport contratou aí num Encerdeu, o Teco Abre Assinou o contrato com o Nauta Até o final do Brasileirão Série B E o volante que o juventude lá Esqueceu também, que é no Corinthians Mateus e Jesus Já está Já estão todos regularizados E já podem Jogar até contra o operário lá do Paraná Já tinha contratado aí Júnior Tavares E Jairus Então aí a contratação Desse que esteve aí O Nauta oficializou hoje Essa contratação Escreveu o jogador antes de anunciar Mas já anunciou Antes do seu goleiro Jefferson lateral direito E Mateus e Jesus Lateral direito O Nauta está precisando, né? Todo mundo sabe E ele ainda não está na boa fase E sei lá Mas isso aí Jefferson foi contratado O Mateus e Jesus O Jefferson O Jefferson Ele Antes tem 23 anos O goleiro antes 23 anos Vai defender o Nauta aí O ano passado Defendeu o Nauta Não tinha vitória para trazer Mas tinha problema de financeiro Deveu o traseiro O Mateus e Jesus Tem 24 anos E o Jefferson 25 Já estão lá Para reduzir aí Na franopatia Aí uma notícia boa Caiu o Dantas Já está aí na área também Já está pronto para Jogar se o L200 quiser Então aí a notícia Do Nauta aí Que fez essas três Contratações Já de última hora aí Na última inscrição Que foi hoje Mas estão tudo Do Nauta aí E vamos na guerra Vamos na luta aí Ganhar Para sair dessa situação Temos que ganhar Porque a escalação aí Poderá ser Poderia ser essa Anderson Jefferson Estava lutando Eu lutava Rafael Ribeiro Muitava Carlão Está de volta Júlio Tavares na esquerda Muitava Raul Mateu Trinade E já voltava lá Mateus Jesus Já voltava logo ele lá E lá na direita Jair Alvo E Vinicius Aí o Dantas voltando agora Aí não dava As escalações são Anderson Jefferson Gabutanga Carlão Júlio Tavares Raul Mateus Trinade Mateus Jesus Jair Alvo E Vinicius Quem já não pode jogar E tem que colocar um aí No lugar dele Mas estamos aí Vamos na frente aí A diretoria aí A Gilma A Joutada Mas Ainda dá pra Pelo menos aí Se salvar Vamos na luta aí Quando tiver aí Esperança Nós estamos aí Na guerra Na luta Vamos pegar o operário Parece que depois volta Pega o Goiás aqui Já com torcida E é isso A notícia aqui Dos três contratados Do Nauk aí Anso Jefferson E Mateus Jesus A notícia A notícia do Tibu Que está aí Neste O primeiro lugar Com 35 pontos Ainda bem que depois Do jogo de ontem Ninguém passou Ele nada Hoje tem um jogo ainda Eu acho que já está Trovando aí Que é o São Paulo Correndo Tá aí No Fica Já está na frente Da gente Se o São Paulo Ganhar Passa na frente Do Remo Se o Remo Ganhar Fica ali Não passa Ninguém Eu sou de lado Do grupo De 40 Para cima Mas vamos Você aí Que está No meu canal Vá lá na parede Do meu canal Inscreva-se Vá lá na parede Do meu canal E veja lá Que eu estou Postando o vídeo O canal é Arroba FC Nordeste 1 Arroba FC Nordeste 1 Vai lá na parede Do canal Me segue Lá na parede Do canal Vê lá Que eu estou Postando o vídeo E lá também Vou comentar Também É isso aí Estamos na luta Que tinha feito Duas contratações Essas são Três Essas três São cinco E pronto Agora é esse Vamos lá Vamos na guerra Agradecendo A vocês Que vão visualizar Este vídeo Agradecer a Deus Que É neste vídeo Estão todos juntos aí Um abração aí Para todos os torcedores brasileiros Todos os torcedores do meu destino E aos torcedores aí E ao viúvo Estamos na guerra Muito obrigado Que fiquem todos com Deus